Fala galerinha, beleza? Aqui o Maranhão pegadinha, voltando com mais uma pegadinha galera E antes de mais nada, vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não tá perdendo nenhuma dessas pegadinhas galera E hoje a pegadinha é... Quer me arrebentar? Hoje vai ser essa pegadinha galera E tamo junto né galerinha, sem muito papo furado, fui Aí mano, beleza? Beleza Cheguei mano, vou fazer uma pergunta rapidinho Sabe o que é assim que você sabe? Isso é o que? Olha aí pra tu ver É bagulho de cheiro? Ah, já é pra massagem Já é pra massagem, sabe como é que é né? Pra que que é isso né? Moral Não, aqui o nome já diz, pra massagear né Massagear, já é cheiroso né? É É gostosinho né o cheiro? É Aqui ó Vão tu me arrebentar hoje cara? Vão tu me arrebentar hoje? Entendeu? Ah Não Pô, me arrebenta hoje cara É o dia dos namorados pô Eu quero fazer uma coisa diferente cara Tem não cara? Que isso cara? Qual teu nome? Ah Qual teu nome? Certo Tá abrindo? Ué abrindo? Mas tamo junto velho Ó a pegadinha pô, tô gravando ali Chega aí pô, chega aí, volta, volta, volta aqui Vai sair ruim, vai sair ruim disso No meu canal pô, de pegadinha no YouTube Maranhão Pegadinhas É? É Maranhão Pegadinha, o comedor de farinha Tá tranquilo, tá tranquilo Ah, vamos botar lá já é mano Já é, tamo junto Valeu, um abraço, obrigado Valeu, valeu Fala meu rei Fala primo rei Beleza, esse amendoim aí Tá um luxo cara, hoje Porra Tá um luxo Olha só Show Tô procurando meus clientes Cadê meus clientes? Tem clientinhão cara Aê, já viu isso? Que que é isso? Que que é isso aí? Sei lá, que já é só assim Isso é óleo pô Óleo Um óleozinho que você Que as mulheres usam, entendeu? Aquelas coisas íntimas das mulheres Tá hoje é dia dos namorados Entendeu? Aí mano Tipo assim cara Eu tô namorado, entendeu? Nossa eu gosto de escorregar legal É, tipo Eu queria que você quebra esse galho Pra mim hoje cara Entendeu? Que você faz uma parada diferente Como que me arrebenta hoje cara? Entendeu? É sério pô Me arrebenta hoje cara Hoje cara Eu compro esse negócio tudo teu aí Eu tô fora Entendeu? É sério pô Me arrebenta hoje cara Tira o gosto Quebra esse galho pra mim cara Eu não posso Por que que você não pode cara? Tô três coisas pra arrebentar agora É? É sério Tá ó pô Tô gravando a pegadinha pô Dali ó Tô gravando a pegadinha Tá vendo? Tô três coisas pra arrebentar hoje Tô fora Me dá uma luzinha lá Porra brincadeira cara Desculpa atrapalhar vocês aí cara Pô dia dos namorados hoje né cara Já viu o que que é esse aqui cara? É esse aí É óleo da Renaudet Eu não tô vendendo né cara Porque eu também tô namorado Entendeu? Ó tá querendo fazer um negócio diferente Entendeu cara? Tipo assim ó Tirar como que eu me arrebenta mano A camisinha? Aham Eu te arrebento? Aham Por que cara? Me arrebentar com a menina Não me arrebentar mesmo pô Me arrebentar mesmo Entendeu? Eu queria fazer uma parada diferente Entendeu cara? Pô mano Não tem como não Entendeu não cara? Desculpa eu sei que tu é casado E tu tá casado mesmo com ela? Tá casado Pô você não vai quebrar esse galho não pra mim não? Não Não vai não Tem certeza? Absoluto Tá zoeira Tô brincando Pô fazendo uma pegadinha Tô fazendo uma pegadinha no carro lá Filma do alto Dá uma luzinha lá Ficou legal pra caralho Não vai rolar não Não vai rolar não Caralho Valeu mano Pode botar no youtube Maranhão pegadinha tá família Obrigado aí Fala mano Beleza Caraca mano Bem que eu queria mesmo Tá querendo outra coisa hoje Entendeu? Dia dos namorados Entendeu cara? Maranhão tá paradinha hoje Sabe o que que é isso né? Não Pô sabe o que que é isso cara? Olha aí Hum Entendeu? Aqui Como tu me arrebentar hoje cara? Caralho Hoje vai dar pão hein Como você me arrebentar hoje? Tô perguntando Tem como tu me arrebentar hoje? Não 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 Tô surrado É sério Calma aí pô Calma aí pô Tá ocupado? Aí Opa Sacanada pegadinha Tô gravando aqui pô Chega aí pô Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Volta aqui Pega aí É mano Esse é restaurante É o que que é? É lanche? É food? Ah deixa eu te falar Sabe o que é esse aqui mano? Não sabe o que é isso? Porra cara Tipo assim Eu tenho uma namorada Tá ligado Aí eu queria fazer uma parada diferente hoje Valeu aqui ó Olha como tu me arrebenta hoje mano Sacanagem Vai pegar uma pegadinha Valeu 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 pra botar no YouTube mano Valeu abraço mano Obrigado Valeu É isso aí galera Valeu aí pra quem curtiu o vídeo aí Grande abraço aí Tá bom Tô sempre gravando assim Nesses lugares assim de natureza Que vai ficar sempre legal o vídeo E é isso aí né galerinha Se inscrevam no canal Não deixem de compartilhar o vídeo Que é muito importante galera Tá bom Divulguem essas pegadinhas aí Que tá ficando tudo da hora galera Valeu Um abraço E até o próximo vídeo galera Fui